Como consultar NFA e CTE emitidos contra o seu CNPJ pela API? Salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Andriel, analista de integração, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como buscar NFA e CTE que foram emitidos contra o seu CNPJ através da API. Existem duas maneiras para realizar a busca desses documentos. Uma é a de download único e a outra é de download em lote. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como realizar a busca através do download único. Com o download único, você vai fazer essa busca utilizando a chave autorizada do documento, seja ela NFA ou CTE. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês como que faz essa busca, como que monta a requisição, e para fazer essa busca a gente vai estar utilizando o Postman. Através dele a gente vai montar as requisições e vai consumir as URLs da API. Então, aqui no Postman a gente vai estar utilizando o método post, primeiramente a gente tem que selecionar aqui, e depois a gente vai colocar a nossa URL de busca, que seria a de download único primeiramente. Depois de colocar a nossa URL, a gente vai montar o corpo da nossa requisição. Então a gente vai selecionar aqui o body, raw e o tipo de documento em JSON. Depois disso a gente vai começar a montar a nossa requisição. Então, nessa requisição é necessário o token, o CNPJ do interessado, seja ele o destinatário, o emitente, enfim. A chave da nota autorizada. Colocar também a tag apenas com o XML, que é para trazer apenas os documentos que tem o XML autorizado da CFAS. E a gente está usando também a incluir o PDF, que é para trazer o PDF além do XML. E por último, a gente vai ter que colocar o tipo de ambiente, que seria o 1, que é o de produção. Então, depois de pronta a requisição, a gente vai enviar ela para a nossa API. Depois de enviado, a gente vai ter o retorno aqui. E no retorno a gente vai ter a chave do documento, que a gente enviou na requisição. O CNPJ do emitente, a razão do emitente, a data de emissão. E o principal que a gente queria, que é o XML autorizado dela que está aqui. Aqui vai estar todo o XML. E aí mais abaixo, como a gente incluiu a tag de trazer o PDF também, vai estar aqui o Base64 do PDF, que é só ser decodificado. Agora eu vou mostrar a segunda maneira que eu tinha falado para vocês, que é a de Download InLot. Para o Download InLot, a gente vai utilizar o mesmo corpo, praticamente, a gente vai mudar só um pouquinho. Mas é a mesma maneira que a gente vai montar a requisição. A gente vai ter que utilizar novamente o método post, colocar a URL que a gente faz a busca e o Download InLot. Vai novamente em Body, seleciona o Raw e o JSON. No JSON, a gente vai colocar novamente o Token, o CNPJ do interessado. E aí aqui a gente vai selecionar o intervalo que a gente quer buscar os documentos. No caso aqui eu usei como exemplo a data inicial de maio e até junho. Mas vocês podem buscar num período de três meses ali. Então vocês vão selecionar ali, por exemplo, 1º de abril até 1º de maio. Quando vocês realizarem essa busca, vai trazer todos os documentos que foram emitidos contra o seu CNPJ dentro desse tempo. Então, depois de colocar aqui a data inicial e a data final, que é o principal da BusquemLot, novamente a gente coloca a tag apenas com XML, incluir o PDF e o tipo de ambiente e aí vamos fazer a busca. Então vamos enviar essa requisição para a API e vai ser retornado todos os documentos que foram emitidos durante esse tempo que a gente enviou ali na requisição. Estando com o nosso corpo da requisição pronto, a gente vai fazer o envio para a API. E aí a gente espera e vai ter aqui o retorno. No retorno nós vamos ter o XML e o PDF de todos os documentos que foram emitidos nesse intervalo contra o nosso CNPJ. Então aqui, por exemplo, eu tenho 1. Indo mais para baixo vai ter o PDF dele e o XML. Aqui eu tenho outro. E aqui mais para baixo, os outros. Todos que foram emitidos durante esse tempo vão ser trazidos nessa requisição e no retorno dessa requisição que foi feita para a API. Você sabia que a NS Tecnologia possui uma solução API para realizar essa busca e o download desses documentos? Inclusive foi essa que a gente utilizou no vídeo. Essa solução é a NS DDFE API. Através dele você pode realizar a consulta, o download e a manifestações de documentos eletrônicos e fazer um acesso dele de até 50 vezes. Por exemplo, se você acessou uma chave de um CTE uma vez, você vai ter disponível outras 49 vezes para acessá-lo. Isso é mais por uma questão de segurança. Quer saber mais sobre essa nossa solução? Ou até mesmo já integrar ela no seu sistema hoje mesmo? Converse conosco através dos links que estão na descrição. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau.